E aí O louco, privou tão histórico pra mim dar uma olhada Ô, tu viu que eu ajeitei as tuas perguntas aí, né? No evento do casting Tava tudo errado, tava tudo errado? Eu coloquei tudo certo Ah, eu vi que eu acertei todas as perguntas, fiquei até ué Fui eu que ajeitei esse negócio aí, tava tudo bagunçado Ó, mas você rouba meus controles, mano É só você trocar lá, Lucas, eu tô salvo Ei, para aí Tá tudo salvo Vai nas configurações Vai nas configurações Aí tem o... tem lá, é... Controles Obrigado, like o Rian Aí vai personalizar layouts de botão Aí em cima lá tem um perfil chamado padrão Padrão é o que você usava, entendeu? Gabriela Souza deixou o like Obrigado por lá, Gabriela Eu não mexi no seu não, Lucas, o teu tá salvo Eu só fiz um perfil novo, eu só fiz um perfil novo, entendeu? Hum, entendi, mas eu acho que eu... Eu coloquei para redefinir aqui Ah... Não, mas tudo redefiniu, tu deve ter redefinido o... O que eu fiz O que o controle tá salvo O que o controle tá salvo O que o controle tá salvo A única coisa que eu fiz foi diminuir os botão Deixar o padrão do jogo Já o padrão do jogo, os botão Marlon, que o ele deixou o like Obrigado, like Marlon É só mexer nisso Obrigado pelo like, Gabriel Gabriel, fataliza o parão e deixou o like Ontem eu iniciei a live com o Tor of Fantasy Nossa, o pessoal veio em peso no chat Pedindo se eu tinha parado de jogar Aí hoje eu inicio com um... Com um WR e os caras não aparecem no chat E não dá nem uma boa noite Aí é de foder, né véi Ô gente, o que é isso? Conseguiu ajustar aí? Conseguiu ajustar aí? Olha... Olha... Recebendo e-mail aqui da... A Rita Gomes Obrigado pelo like, Matheus Pode dar pronto aqui? Pode? Pode? Ô, você tem que terminar de comprar os bonecos, Lucas Salve Felipe, boa noite Que boneco O boneco O boneco não joga, não tem problema Ah não, compra tudo aí, véi Não é? Você queria jogar com o boneco? Eu ia comprar todos os bonecos na tua conta Aí a mulher falou, não, compra não Vai ficar bravo Não é? Obrigado pelo like Felipe O souza deixou o like Não tem um... Ah... Eu falo isso é porque eu tô com todos os bonecos do jogo Tem muito cisco ainda, né? Não, eu falo... Eu tinha que deixar pelo menos 11 mil É... De boa o resto É... Obrigado pelo like, dedezinha Ah, vai comprando os bonecos aí Deixa sempre 11 mil Guardado Ô, fala teu Francisco, de boa? Obrigado pelo like, meu querido Francisco, o nascimento deixou o like Ô, dedezinho, desci pra Dimaquata Subi de novo e desci de novo Desis Por que desceu? Por que você não vai jogar a fila lendária, que é muito melhor, dedezinho? A fila lendária pega uns players bem acima da média do... Essa farofa aqui Essa farofinha aqui Ô, eu caí de suporte, velho Nossa senhora É inívio? Eu vou suporte Não, não, pode ir A gente vai de Rakan aí Tu tem skin ou não? Eu tenho duas skins do Rakan Não, a nova Não, o teu não Meu... Meu permabanha é karma Porque daí ela... Já não vai no mid e não vai de forte Karma é muito forte, né? Pedroso, Davi deixou o like Obrigado no like, Davi Obrigado, meu querido Quero pegar Messi logo e voltar só depois do Rank Ah, que isso, Terezinha Salve, salve, Fernando Boa noite Por que, Marcos? Por que dá gatilho de ser do... Da fila lendária? Vamos lá, Francisco Vambora Obrigado, João Obrigado pelo like Olha o Killer Queen aí Quem assiste aí Já sabe o que é o Killer Queen Fernando Fernando Max deixou o like Obrigado pelo like, Fernando Foi um pai Não, não Tá não Por que? Obrigado pelo like, Vavá Por que tá se estressando? Oh, que sorte, hein Que eu tô de Rakan aqui Pra jogar contra aquela soraca Eu nunca vou... Ha, 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 ha 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 Faltava só uma pra tu pegar e o que aconteceu? Marcelo Augusto deixou o like É Obrigado pelo like, Marcelo Eu tava assim lá no... No... Diamante 1 Ainda bem que o Rafa não vai de ADC Ainda bem que o Rafa não vai de ADC José Luiz Hernandes deixou o like Difícil tu achar um time bom nesse jogo Pois é, Fernando, é difícil mesmo Tem uma conta minha que tá no Platina 1 Eu vou trocar Ha, ha, ha Será que é isso? O cara fica puto Ou nada Ah, não viu no teu histórico aí que eu joguei uma de Jin Fiquei... Vinte, não sei, barra... Cinco Ah, no Aram Ah, no Aram Mas aí... Na ranqueada eu faço melhor O meu Jin tinha... Tem... deixa eu ver Tava com sequência de seis vitórias não, ó No... na ranqueada Ah, Marcos Tem que jogar contra o boneco, né? Tiktok Pyke Toda partida ultimamente que eu joguei contra o youtuber Eu spanquei eles É youtuber esse tiktok, hein? Ah, tiktok e youtuber é a mesma coisa, né? Obrigado por like, Lucas Eu nem partida de hack-up eu tenho, pra você ter noção Deve ter umas 20 e poucas partidas, então mais três e cinco É de... Bom, meu raca é quente, nervoso Ilustres viajantes Jogodoso, bacana, Francisco Obrigado pelo compartilhamento, Marco Opa, obrigado pelo compartilhamento, Marcelo Obrigado, meu querido Então, Fernando Nós vamos jogar no top Jogar no mid Alguma outra rota que é mais fácil de carregar Só que você viu que... Você viu que essa partida aqui pra nós Se ela demorar muito, nós perde ela, viu? Porque nós tem, ó... Casicão aí E um cast Geralmente os bonecos ficam mais zoneando Zoneando e depois entra pra matar alguém Aí vai jogar agora contra um Draven Uma Rave e uma Kayle Difícil pra carai jogar contra esses bonecos Final de jogo a Kayle fica insuportável Ainda mais essa Kayle tem aqui Ela avançou toda a minha rota aqui, véi Quer saber porque eu tô sem pressa E ainda foi espancada essa Kayle tem aqui Mexeu na minha build de apartado mesmo? Não, não mexi em nada Perfeito Ah, não cheguei a mexer Ah, acho que eu usei no Aranço Não sei se tu viu lá Eu joguei alguma de cast Opa! Obrigado pelo compartilhamento, Vilmar! Obrigado, meu querido! Obrigado, obrigado pelo like, Vilmar! Acho que eu devia tá correndo! Opa! Obrigado pelo compartilhamento, Vilmar! Aqui é só orar aqui tudo que deu Boa noite! Boa noite! Voltamos, né? Não, a Kayle dá muito dano mesmo na build de AP Obrigado pelo like, Brandon! Ah é Sorte que ela acompanhou, viu? Ela ia perder uma kill gratuita ali de espontânea vontade Olha o Jax dando a double kill Michel Santos deixou o like Obrigado pelo like, Michel! Filha da puta, tinha flash, cara! Desce que eu ia ter flashado antes Deixa o like e tu mata os dois Eles nunca viram alguém com o meu gingado Foca soraca, tá? Opa! Boa noite, Bruno! Tô bem, e você? E aí, Gomes! Tranquilo? Tá bom! Ganhamos assiste aqui Rosemarina Duarte! Obrigado, Rosemarina! Obrigado, Rosemarina! Obrigada pelo like, tá? Obrigado, Igor! Obrigado, Rafa! Obrigado, Rafa! Obrigado pelo like! Pelo visto o Jax aqui tá deitando no Kayle Nossa! Me explodiu! Vou ter que fazer corta-cura aqui, não adianta! Soraca tá muito forte, não adianta! Se fosse qualquer outro suporte ali, já tinha matado eles há muito tempo! Ó, mas e esse Kha'Zix não faz nada no jogo, cara! Ah, essa araca aqui é forte! Eu fiz certa play ali Só me matava o cara! O Django não existe! Obrigado pelo like, João! Não! Não existe ângulo nessa partida aqui, não! Conheça muito forte! Oró, moleque! O velho! Dragão! Obrigado, League Fernandu! O time tá... Narnia! 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 Eu tava voltando, né? Tava indo outro lado! O time tá em Narnia! Meia hora o dragão vivo ali! Narnia é demais! O objetivo é focar no objetivo, o dragão. Ei, João, tranquilo? Eu vou deixar a Kleto nem se fuder lá, de verdade. Não vou andar com essa Kleto, não. Vou dar assistência para o Sid Jacks, Fidolento, aqui. Oh, velho, vai quatro filhas de uma égua em cima de um cara só. Por que não divide esse time nojento? Divide, cara. O cara está morrendo aqui. Não está fazendo bosta nenhuma. Meu Deus, precisa ir quatro caras em cima de um. O filho é puto com isso, velho. Não tem jungle, não. Eu não vou ficar na bot lane. Vou ficar numa rota perdida? Vou nada. Por que esse jungle... Oh, esse jungle é um lixo mesmo, né? O cara não serve para rotacionar bosta nenhuma, cara. Pô, vai ajudar os caras, velho. O cara não rotaciona. Parece uma batata jogando. Eu fico é puto com o nível desses jogadores no diamante. São horríveis. Obrigado, moleque, Vinícius. Parece uma batata jogando, velho. O cara não está vendo ali. Por que não rotaciona? Não pegou um objetivo. Estava nos dois. Jungle horrível. Não deu um gank, cara. Guarda que o Jax está descendo. Obrigado, dando like todo o miro. Pelo amor de Deus. Deve ser duro do Jax, esse cara aí. Horrível. Obrigado, moleque, Luan. Aqui vai cair, ó. Nossa DC está no mato, farmando. Onde é que está vindo, viu? Só vai brigar agora. Eu vou dar uma 1 gauge. Ah, cara. Não consegui levantar. Tá bom. Hum, se tivesse vida ali, nós tínhamos matado todo mundo. Aqui eu escala. Aqui eu escala demais. Só que o castedinho é melhor. O castedinho, para mim, é melhor do que Kayle no final do jogo. Por causa do Silence. Entendeu? Olha o Kha'Zix jogando. Batata joga mais com esse jungle aí. Uma batata, uma batata. Se eu colocar uma batata na frente do celular, vai jogar melhor com esse jungle. Ah, é louco. Vai jogar jogando aí. O que o cara está fazendo? Uma batata no lugar desse jungle era melhor. Olha o ouro do jungle aí. E ele vai vir aqui no drag, viu? Ele não vai no arauto. Para se ter coragem, primeiro é preciso... O que o Jack está forte? Ah, eu joguei mal, cara. Tá bom. Vamos lá para esse arauto aí. Vou deixar o seu lá. Eu vou jogar com esse Jacks aqui, para ele ficar puxando as torres. Obrigado, Black Elef. Ele é? Ah, dá bem que eu não desci. Pelo menos aqui na eleva tudo. Pois é, velho. A partida não dura muito mesmo. Dá para levar tudo aqui. Puxei, puxei aqui na flutquinha. Eu santo, porque eu sou livre. Eu deveria... correr? É, é, acho que eu devia estar correndo. Eu preciso de diversão. Eu preciso de divertir. Divertir, agora! Acabou. Só sai O cara doido, velho Só sai Ainda bem que nós estamos acabando Com o jogo rápido, viu Mas olha só Esse Jack Essa Kayle aí O cara está no diamante Diamante E morreu 10 vezes Em 12 minutos de jogo, velho Pelo amor de Deus Isso é uma vergonha Um surdo uma coisa dessa aí Está acontecendo Ah, o jogo está desse jeito Porque ficam carregando, né Sai, Lucas Sai, Lucas Sai, sai, sai Vem cá, vem cá Vem cá Salvei o Jacks Obrigado pelo like Não, ficou bacana, né Ficou bacana Ficava muito forte mesmo Obrigado pelo like O primeiro partida Já tiltei Já, velho O jungle horrível Acorda que o Jacks aí Está try hard Obrigado pelo compartilhamento Nossa, o Jacks aí Não pegou não Sérgio Alvarez Deixou o like Obrigado pelo like, Sérgio O cara joga jungle Ah, mas que estranho Pareamento ruim Obrigado pelo like, William O cara está em mirada 4 Pareamento ruim Obrigado pelo like, Alan Nossa, dei mais dano Do que a Caitlyn Com o Que o Nosso best aí Vou colocar suporte William Oliveira Deixou o like Obrigado pelo like, William Deixou mais dano Pois não Não, mais dano Que o ADC Mais dano Que o ADC Sorte Que o Jacks estava forte Sorte, sorte Ai, ai, ai Não é fácil Gente O jogo aqui é amassante Demais Está louco Você pega uns caras aí Igual essa Chivana Para jogar Essa jungle aí Essa Kha'Zix Nossa senhora Irrível Eu estou Suporte Eu não sou forte Porque consigo Pelo menos Carregar o ADC Sobe o Alan Tranquilo Está banindo a Karma Vai banir a Karma Lucas Boa Eu banei já Eu banei Eu banei Ah, mas pode deixar Pode deixar Não bane não Deixa ele aí A arma já era Ali, ó Ele vai trocar agora Com certeza Baneiro o set dele Baneiro o set dele Isso, isso Ela está com 400 monstros Na selva, ô Marco Leona Pior que eu gostei De jogar sem flash Tô pensando De jogar de Pyke Viu Vai, vai 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 A Leona Eu me f*** Essa partida aqui É a melhor jogada de Pyke Aí Já A gente Ah A Tio Ah A Traz A Tio 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 To Tio 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 É bom um brown aí Ah, bom nada Pode deixar meu pai que eu me garanto Pois é não, eu gostei muito Eu acho que não quero mais nada de mim Obrigadão pro like Wesley Wesley, folha de Almeida, deixou o like Ah, o Nautius é jungle, velho Então, tipo assim, né Se eu ter espaço pra me pegar a MF Acabou o jogo pra eles Que a MF vai parapautar A MF vai parapautar Eu vou tentar puxar ela Nesse time aí Obrigadão pelo compartilhamento do Wesley Oi meninas, a madrina é pequena Tô Diana Cadê? Tô Diana Tô Diana não Tô Diana Nossa Agora tô ouvindo tudo, Lucas Parou, parou A Leona, a Leona A Leona Obrigado pelo like, Leona Lucas, teu microfone tá vazando tudo Matorno gigante Não sei Acho que é do celular Parou Parou não, tá igual Tá horrível Obrigado, dá pro like, René Ô, que beleza Parabéns, mano Nossa Ah, joga-se lendária, velho Fila lendária pra mim é muito superior A farocinha Tem que fazer não Longe Tomamos demais E agora eu vim cobrar a tívida Ah, cara Que demora Que demora do jungle Flash essa bosta de boneco Demora Usa esse flash aí Anusa o flash Deixa os cara morrer Dá a gold Pra botlane A toa, né Victor Ferrazo Deixou o like Obrigado Dá pro like, Victor Deu ruim isso aí, hein Aliado eliminado Inimigo eliminado Aliado eliminado Oh, Hashem Que merda Rei feio Nem tinha reparado Sobe Sobe, 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 sobe Coitado da Zaya Aquele double kill Que o cara ganhou no começo do jogo Foi te fuder Coitado da Zaya Pua A doa Tá um drag ali, viu Boa Ai Boa 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 Ah, não tem o que fazer não. Tá sozinho, ó. Ah, véi. Mentira. Opa! Olha aí, Thalita. Dois de fusão, véi. Opa, que beleza, né? Seja bem-vindo, Thalita. Eita, mostrei aqui, né? Fazer o quê? Difícil, difícil. Difícil essa vida, viu? Fui encurralado. Gastaram tudo as ult ali também, né? A MF tá subindo aqui, ó. Eu vou pegar ela na retranca. Que merda, né, véi? O Jax tá com 8-4, cara. Como que esse Jax pegou tanta kill? Não é possível. Só o primeiro, Lucas, hein? Bate no mínimo, véi. Ah, o time tá de boa. Nossa, eu tô errando umas skills que é muito feia, véi. E aí, vai... E aí, vai. Eu morri porque a bala apertou o Lucas e pegou em mim. Merda fazer o quê? Tá bom. Forte-se, forte. Eu tô jogando mal ainda. Um inimigo que tá na tua casa, aliado e eliminado. Você eliminou o meu atravessado. Tá louco, estreita nas profundezas. Muita perda. Muita perda. É papel, mas você viu a play que eu fiz lá no objetivo Stunei todo mundo lá no objetivo E todos no stun Stunei todo mundo lá no objetivo 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 Stunei todo mundo lá no IoT É, velho Ah, o Lucas já tá full build Já deu pra segurar o jogo Obrigado Obrigado, Rainer Seja bem-vindo, meu querido Gente, não é bom fazer esse battle não Aproveita a vantagem que nós temos aí E vamos jogar na vantagem Puxa os minhos aí Nossa 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 Minha 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 skin Minha Has Minha 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 Tô com a Coco Wright Só que hoje eu já não joguei Tô com a Coco Wright Nossa, ela é muito boa Ô Marcos, é que é o seguinte É que é o seguinte Não Eu tô ban Karma sempre É que o Lucas tá banindo a Karma, eu tô banindo a Yumi Deixa eu te explicar Ô Marcos E a A Meryl, ela é quebradora De escudo Então tipo assim, os jogos são definidos ali O combo bacana são Um quebrador de escudo Um DPS e um suporte Esse é o essencial de você ter na build Do War of Fantasy, entendeu? Eu dei uma estudada, vi uns vídeos Vi uns youtubers que jogaram na China E é isso que eles me passaram, sabe? Isso que eles passaram No vídeo Esse é o essencial Tá entendendo isso? Como eu digo, a Meryl é a melhor quebradora de escudo Melhor Melhor é a Meryl Então tipo assim, não fica da hora você jogar com Por exemplo King e Meryl junto, né? Gente, eu vou treinar todo dia Do Rakan, eu tô apaixonado por ele Ah, com toda certeza Rakan é um boneco muito forte Sobe fácil Sobe de gelo fácil Com o Rakan Ah, velho Me fudi Boa Boa Todo mundo precisa de diversão Eu preciso me divertir Divertir Agora Era double kill ali Claro, Meryl Sai, velho Sai, velho Jogou merda agora Era só sair Ela saia viva, cara Dei dois escudos pra ela ali Eu danço Porque eu sou livre Eles nunca viram alguém com o meu gingado Nossa Errou o cara parado O cara parado Para parar Hora de começar essa festa A parada de encerrou Pra parada de encerrou Obrigado pelo gold Isso Pegou meu frutomel Aqui Nem esperou ouro Vim Fica aí Ó O bumbum deve estar por perto A rei está subindo, viu Acho que eu devia estar correndo Vai, Lucas Silencia Boa Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Eu uso um jungle puto O zonjango puto Boa Ah, eu tentei dar o escudo do Lucas, não deu Nossa, deu ruim por mais também aqui Nossa, que death pod Mídia bot lane tá muito forte Nossa, não tem só stop é um merda, né Pega o subs pra fazer, o time não consegue ganhar o jogo Tem que pegar o moleque e carrega Jogou um merda agora Então, a gente tá precisando de picada, né, tá muito forte Opa, obrigado pro like, Allen Nossa, eu sei o lag Cara, eu nem sequer fui Ui, que mentira Podia ter matado ali, né Nunca viram alguém com o meu genitado Inimito enfurecido Meu Deus Inimito, inimigo Estão atacando a torre com ele Estão atacando a torre com ele Eu santo porque eu sou livre Pra se ter coragem Primeiro é preciso ter medo Estão atacando a torre superior Olha o braão aí Olha o braão aí Eles nunca viram alguém com o meu genitado Nossa Vamos puxar aqui, vamos puxar aqui Nossa, peguei aqui Peguei aqui pro sem querer, velho Ai, ai Opa, obrigado, tá Obrigado pela presença que tem agora, meu querido Oh, como assim o QNAD, velho Estão perdendo pra um QNAD Puxa Mas eu morri, velho Opa, brigadão, Denis Obrigado pelo like Como que você tá, meu querido Nossa Essa ult é muito ruim, viu O Poder não acerta nada Hora de começar essa festa Se fuderam Se fuderam Se fuderam com o Paitaon Obrigado pelo like, Fernando Se fuderam, se fuderam ali Mata, que isso Gosta deles Boa noite, Fernando Eles foram fazer uma trap ali Pra quê, né Obrigado pelo like, Vinicius O cara foram fazer uma trap Foi isso que aconteceu Vamos fazer rápido isso aqui Obrigado pelo like, Vinicius Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Vem que dá pra nós ir acompanhar lá Viu, Lucas Acho que dá pra nós matar todo mundo É isso Já era O jogo é nosso Tá no papo O jogo Ah, fiz o que deu, né Jorge Fiz o básico Segura esse tapa Oh, chegou, Léo Caça de suporte As duas partidas ainda, né Ah, eu também Ah, eu tô com muita assistência 16 assistência aqui É doido Recua, 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 recua Recua, recua, recua Recua, recua Recua Vou pegar meu item aqui Vai com a Camille 0-11 sem bota Aí, eu já levei a ult Desse corno Desses dois Pra tirar minha passiva Ah, eu peguei hoje Um cara que chegou de Kayle Ficou 2-10 12 Alguma coisa assim No time inimigo, né Lógico Eles nunca viram alguém Com o meu gingado Segura! Segura! Acabou o jogo pra eles Fizemos 4x5 ali Mas dei uma ult na SA Acabei com todo mundo O KSG só precisa ter alguém Pra dar controle Deu controle O boneco Destrói geral Ficou de subsonaquinha Ficou de subsonaquinha Ficou de subsonaquinha Pois é, nossa A Camille fitou todo mundo Ah, que belezinha Tá ganhando Pelo menos Sabe, com lucro Foi, foi Não, belezinha Ai, ai Oh, ganhei MVP, hein Que isso Dá um like Tô ligando Tô ligando Vambora, vambora É A Cam do Pai tá 1 Só vitória, né Lucas Fala tu Quentíssimo 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 Nossa Cai na jungle Perdi a penúltima Por causa Deu um jungle Que não sabia Smitear Ah, eu joguei A primeira partida Mesmo que eu ganhei Meu jungle Eu não sabia Sabia Smitear Também não Tô ligando aí Legal Porque a gente Splitou as torres Mesmo O Zed Choque pro Zed São Paulo Zed Ah, eu ponho o Catarina Catarina é moleque Tão fácil Nossa Tá bem pariu Lá Ih, passou Hein Obrigadão Pelo like Jeff F Vamos dançar Meu povo É 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 Por que o jogo jogou um diamante dois, um esmeralda quatro, um diamante dois, um diamante três sei lá que jogo meio nada a ver é a mesma é a mesma coisa de antes é a mesma descer de antes não lembro alguém aí sabe me dizer é a mesma Jinx o Hakan é ruim quanto a Caitlyn velho Wesslyn Souza deixou o like obrigado pelo like Wesslyn é difícil a partida vai ser difícil que isso o Hakan aí pegando a Jinx que horror nossa foda né Fernando obrigado pelo like Danilo foda né velho por que quando a temporada acabar a galera do Dima cai pro Platina ah do Dima não cai pro Platina cai pro Esmeralda né velho provavelmente vai ser bloqueado de novo aí você vai ter que subir de novo nossa tô indo pro lado contrário aqui do mapa vacilei né obrigado Black Christian Christian Vartan deixou o like nossa tá em Nárnia somente Nárnia somente Nárnia como dessa hora de começar essa festa vamos começar a caminho pra se ter coragem primeiro é preciso primeiro é preciso ter mas se tu cai tem como não aconteceu alguma coisa o Joas desce um elo só não desce dois não não existe isso não vai só desce um elo desceu dois é porque tem algum problema pegou uma coisa errada né ah eu sabia que ia dar isso o jogo não derruba mais de uma patente não o Grão Mestre ele vai pra diamante 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 se não me engano eu vou dar um gank aí o Lucas eu ia dar um gank nesse aço pronto gostou do gank do pai quentíssimo né tem que dar um gank tem que esperar o momento certo o inimigo se sentir confiante o momento que ele se sente confiante você chega POU headshot é foi esmeralda velho platinha não tem como não meu querido fora de cogitação do jogo ela guardou aqui ou não como nesse aço aí tá a cara dele eu danço porque eu sou livre ha 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 deve tá puto puto segura esse tapa ouro também não cai não mais né acho que não mais não vai se cair né não acho que é só lanchar Lucas só lanchar só lanchar que tá feito o almoço ai 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 tá feita a janta eu caí do diamante pro platina 2 mas você caiu porque você ficou inativo o jogo te desceu pro esmeralda e te lançou pra platina direto do diamante que não vai não nossa vou Lucão tô deixando todas aqui pra você hein ganha pra nós esse jogo ai esse jogo é o teu vai lá todo mundo morto cara nossa best mana mas tu caiu é porque eu te falei o negócio você ficou inativo no jogo o jogo te derrubou provavelmente pra esmeralda depois te lançou pra platina porque é impossível nossa morri demais cara deixa pé obrigado pelo like Hudson tamo junto meu querido nossa tá feio pra mim o negócio aqui viu aqui ele tá muito forte velho matheus fernandes deixou o like obrigado pro like matheus olha licinho 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 ai eu errei velho sobe aqui Lucão sobe aqui sobe aqui vou matar os caras aqui mete pé mete pé deve estar aqui mete pé ai não vi eu não vi ninguém cair dois ela assim não eu mesmo e as outras contas que estavam no diamante normal não vei foi dai viu cadê o Darius cadê a galerinha do canal todo mundo me errado lá Lucão vem se tu vim aqui comigo aqui e sim tá miado aqui também perto de mim não é de pé não é aquela nami lá tu louco deixa pegar o fotomarco ah mas isso é normal Fernando isso é normal isso aconteceu pra todos já tava diamante e um fui pro eu fui pro coisa também acho que não fui pro 4 mas eu fui pro 2 3 mas era por causa dos teus pontos deve ser isso que aconteceu por causa da pontuação que você estava no diamante sei lá esse jogo é muito louco nossa senhora eu não consigo acompanhar ninguém não sei se eu acompanho o mídia que inferno cara o li vai vim corre só corre para correr velho para correr se você não foi para cima do cara todo destruída Minha liga destruída. Vamos deixar as coisas interessantes. Oh, ganhou uma. Bacana. Ainda bem que eu conheço por dia útil. Pega a mana aqui, Lucas. Pega a mana ali. Pega o fruto mel. Joga o fruto mel. Nossa, olha esse... Esse cara jogando, velho. Sem time, cara. Já era esse jogo aqui, derrota. Esse jogo é derrota. Com certeza derrota. O Jango não bate em ninguém. Então... É 100% derrota esse jogo, Lucas. 100%. Juzu e Duarte deixou o like. Obrigado, Juzu. A DC é ruim. Não sabe buildar. Jango perdido. O Darius levou todas as skills possíveis. Obrigado por like, Lucas. Obrigado por like, Ramon. Que merda. Fiquei até peazinho. Só sai. Olha o Darius jogando. Não, o Darius é horrível. Precisava de um Arauto. Acho que nós sem Arauto. Não tem nada. Incrível como esse Darius é ruim, velho. Tá louco. Famoso, né? Ah, eu pulo em 4, 5 bonecos, mas tá aqui. Não adianta nada, né, velho. Nossa, o time é muito ruim. Os caras não sabem nem buildar, velho. O cara é uma Esmeralda 4 aqui jogando com Diamante 1. Olha que merda de planeamento, velho. Esse Darius é horrível. Deve ser Esmeralda também. Esmeralda 4, se duvidar. Pô, que cara horrível. De verdade. O cara feedou um 7 de Darius, velho. É só não agressivar nele. Olha só, toda hora. Só briga. Horrível, cara. Horrível. Que cara horrível. É Dima, é o Kaiá. Mas eu tô temporada. Não tô jogando muito ranqueado, não. Com certeza. Vamos dançar. É, te foder. Tô indo base. Tô indo base. Tô indo base. Tô indo base. Estão agressivando os caras aí, ó. Menos 1. A Darius aí deve ter comprado a conta. Pelo amor de Deus, ô. Que cara horroroso. Ardinha que está meio até horrorosa. Boa. Boa DC, boa. Boa DC. time ceboso, velho. Não sei quem quer não. Horrível. Horrível esse cara, ô. Beleza, ô. Do amor de Deus, ô. Horroroso. Ó, o Darius não tomou a vez na partida inteira, cara. Põe daí, Lucão. Vê Lucão, vê Lucão, vê Lucão. Estão atacando a torre superior. Eu preciso me divertir. Divertir, saco. GG. Ricardo Camargo deixou o like. Por que dá pro like, Ricardo? Pô, essa Darius é horrorosa. Não bate em ninguém. Pelo amor de Deus. Levou tudo. Anda-me, Lucas. Ah, velho. Já vi cara ruim. Mas esses dois aqui, pelo amor de Deus, ô. De verdade. Eu nem como não, Lucão. Muito ruim. O jogo balanceou. Acabaram de formar que todos vão ganhar a Mega. Uh, que beleza, Marcos. Como que eu... Ah, é por causa que... Daquela caixa, né? É daquela caixa. Repórter esses dois aí, velho. Deve ser dulce os dois, horroroso. Obrigado, moleque, Gabriel. Pra mim falta só um TPS decente, então... Marcos. Obrigado, moleque. Bateu. Manuel Felipe deixou o like. Ai, ai, ô, Lucão. Vou jogar um Torf Fantasy, tá? Se quiser entrar lá no Discord. Me fala aqui que eu entro lá daí. Eu queria entrar lá e jogar. Ganhou? E Manuel Pureza deixou o like. Obrigado, bloco, Manuel. Manoel. Obrigado, Guilherme Corral deixou o like. Obrigado, dá para o like, Guilherme. Ai, que belezinha. Ih, olha. Perdi uma partida hoje, olha, gente. Ó. Duas vezes de suporte, 2 MVP. Carregado. Mas tá bom, a Mary é muito boa. Só que não é todos que vão completar as missões, né? Eu acho que vai ganhar só quem completar a missão. Missões lá eu vi. Ó o barulho, hein, gente. O barulho. É muito alto essa logo aqui. É muito alto essa logo. Vou gastar o meu tiro no banho da Nemesis. Ah, não, não. Não gasta da Nemesis não, meu querido. Não faz isso não. O pessoal falou que não vale a pena não. Ah, como é que tá aí? Tá bom, tá ótimo. Nossa, é outra, outra, outra cal. Eu falei que é o jogo que entrou. O jogo é horroroso. Tá bonito o jogo aqui, hein. Obrigado, moleque, José. E eu me fazer aqui nessa missão? Deixa eu dar uma lida aqui. Vou até o local. Skin KX, deixou o like. Skin, obrigado pelo like. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Vai ter uma missão. Ó, meu querido. Tranquilo, ó. Vou passar a calma pra você aqui. A resposta é... Vai, noite de fogo. Carpa? Ups, pertei sem perder aqui. É... B... Não, desculpa. É C... A... A... Isso aí é... C de novo, BB. Essa é a resposta, meu querido. Puxou? Ó, sorte pra você. Ai, tem que matar o gordão aqui? Será? Ah, imagina. Ô, Igor. Tranquilo, ó. Qualquer dúvida que você tiver, meu querido, pode ficar à vontade, tá? E perguntar, beleza? Ah, beleza. Ah, mas acho que eu já peguei isso ali, hein. É a mesma missão. Tem vindo os ursos. Ah, não. Tá jogando, Lucas? Eu tô aqui no jogo, velho. Tá em que nível? Nível 7. Tá bom. Você começou um servidor novo ou tá no mesmo ainda? Eu tô no teu servidor. Eu comecei de novo? Boa. Manda uma salutação de amizade pra mim. Se a gente tiver jogando também, gente, Torf e Phantos aí, quer dizer, entrar no Discord pra brincar junto, ó. Tá à vontade. Falar que eu mando o link, beleza? Alexander Burras deixou o like. Obrigado por dar o like, Alexander. Obrigado, meu querido. Ah, isso é de vez que eu me peguei... Ué, e tu tá reclamando que pegou a Meryl, velho? A hora de começar pra jogar é agora. É que você pega o King, né? Eu, de verdade, eu quero a Meryl. Não é que eu quero pra Meryl. Na hora que eu pegar a Meryl, pra mim é ótimo. Nossa, vai ser outra gameplay, velho. É outra gameplay, Meryl. Colete, espiga de arroz. Depois eu tenho que voltar no mapa pra fazer as missões. Eu quero fazer todas as missões do mapa, porque eu ganho bastante item, né? O que esse bicho feio aqui, gente? É, una. Tirou o nome lá. Ô, louco! Caramba. Oi, que que cê disse? Mandei solicitação, hein? Achou? Desenho. Nossa, ele não tá passando a mulher. Só leia ela. Vou achar aqui, amigos. O cara já até nem viu ouvinte. Gabriel Barreto deixou... Obrigado lá, Gabriel. Nossa, eu joguei sem live. Faz nada. Faz nada. Eu também não joguei, tava fazendo a porra de dentro. Pedro Fontela deixou... Obrigado, não é por dar aqui, Pedro. Ah, pois é, velho. Tô jogando só em live. Tô jogando o fornão. Pega, ele morreu. Toma! Tô pulando toda cinemática. Ah, tá certo. Não é obrigado por fazer cinemática, não. Mas é ruim esse aviãozinho aqui, hein? Ah, doido. Se eu te pego aqui, é muito ruim. Ah, isso. Qual tem o boneco que tava falando que ia pegar? A Meryl. A Meryl? Isso. Isso. Por que vocês usam o diabo aqui? Tira um. Tira um monstro que tá... Ah, verdade. Pode mesmo. Puleiro, eu pego uma coisa aqui, azul. Será que tinha a missão aqui pra eu me pegar? Você acredita que teve gente que tava reclamando do sistema de... O sistema de... O que eu posso dizer é... Ah, esse sistema aqui tem que ir de... Não, descalada! Nossa. Não tô entendendo esses negócios hoje que tavam notificado aqui. Deixa eu ver se... Envenenar os ursos, espigas... Tchau. Nervinho! Eu pulei um pouco da cinemática, ó... Marcos. Pega os espiguinhos de arroz. Pega os espiguinhos de arroz. Pega os espiguinhos de arroz. Nem do jeito. Pode ser. Eu só gostei muito do modo de vôo, hein. Ah, mas o Genshin não é um MMO, né, véi. Ou é um MMO RPG. Porque pra mim RPG e MMO são, tipo assim, diversos diferentes. Um MMO RPG é absolutamente superior. Eu que gosto de jogar online, né. Eu gosto de RPG, mas pra mim RPG hoje em dia não tem chance de jogar. Power de arroz. 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 Apenas agora? Apenas agora? Tem guilda já não? Não Tu não tem ou o jogo não tem? Tem, o jogo tem guilda, mas eu não estou em guilda nenhuma, sabe? Gente Ah MMORPG não MMORPG é uma coisa Vem de outros jogos de computador aí Há muitos anos Tem nada de novo no mercado de RPG Mas pra ninguém a gente sempre foi um jogo com os demais Tem umas missão que fazer pra ganhar uma boneca SSR É né, tem que fazer ela, boa Essa boneca é boa Ah Se tivesse a mirror aqui eu já tinha Eu tinha quebrado o escudo já desse boneco aqui há muito tempo Que dia sorte Vamos Não conseguiu Gustavo Dias deixou o like Obrigado por like Gustavo Nossa, tem coisa aqui em cima Véi Nossa, tem que esperar o jetpack pausar gente O que eu tenho que pegar é vai Obrigado Obrigado por like Gustavo Obrigado OK Véi Eita Não É Eita É É Gustavo, é Torf Fantasy, meu querido. Tem que escrever um pouco de inspiração. E aí, eu consegui. As missãozinhas azul tu faz também, tá? Qual missão? As azul e as roxa Tem uma missão principal aqui, hein? Ah, eu não vou fazer roxado não, tá? Tem gente que tá roxado ali Só fazer todo o conteúdo do mapa pra mim A melhor alternativa é fazer todo o conteúdo do mapa, velho Ai, sasã A gente trava as pequenas coisas, como assim? Por isso vai, caçada, hein? Tá aparecendo bastante coisa nova aqui, velho Meu, Bruce Ah, não é a Tracy, não Não é a Tracy Ah, não é o Best aqui do lado? E aí, Max? Diga Tô pegando todas as missão que tem direito O que eu fazer? Cozinhar, cozinhar Pelo, piscinho, piscinho, triguinho O que é que tá teu pingue aí? Pingue tá... Ah, não tô vendo não, velho Aparece em cima na... Na... Na esquerda O meu não aparece pingue no computador, não Ah, mas... Hoje eu entrei pros dados móveis no jogo Tava mó baixo meu ping Tava 40 e poucos Dados móveis, hein? Queria dar uns tiros, velho Opa Obrigado, Pachuco Obrigado, Pachuco Olá, né E aí E aí Ã E aí E aí E aí Mais um boneco roxo E aí nós já lá junto, beleza? Valeu, 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 Lucas, para a partidinha Gente, obrigado pela presença e quem ficou aí com nós Até agora a pouco aí na livezinha Obrigado quem ficou com a gente na livezinha de WR Um abraço